Num lugar onde pode encontrar móveis de todos os estilos, é normal ouvir comentários de todos os estilos. Olha, é bonito, não é? E um pouco grande. Aqui cabemos todos, não? Olha, os pés. Gosto deste. É muito clássico. Bom, não somos clássicos, não? Estou cansado de ser clássico. Quero ser... moderno. E esta? Não. Não. Temos a cama de riscas, a colcha de riscas, o sofá de riscas, os cortinados de riscas. Olha, olha, vejo-me aqui. Vejo-me aqui e vejo-me ali. É que até a coleira do risquido tem riscas. É, com o cão... não. Um cão azul, minha mãe. Mas que maravilha. Já viste isto? Vejo-me aqui. Vejo-me em todos os sítios. Também é. Mas é rosa. Desde quando é que não gostas do rosa? Desde hoje. É 4K, já viste qualidade? Bem, para mim é igual, que seja 4, 5 ou 6K. Este aqui é um pouco duro. E aqui, duro. João, é um colchão duro. Por todos os lados. Olha a madeira. Sempre quis uma cozinha de... Pedra? Uma cozinha tem de ser de pedra. Para toda a vida. Duro. Podemos experimentar outro. Chega um momento em que parecem todas iguais. Bom, mãe, é porque têm todas a mesma imagem. Olha, não sei o que fazer. E se vermos mais? Desculpe. Esta. Esta? Mas esta não cabe no carro. Pode entregar em casa. Sim? Sim, sim. Para encontrar o seu estilo, nada melhor que o lugar onde os encontra a todos. Com Forama, onde todos encontram a sua casa.